Ei, 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 ei Essa é minha terra e eu vou cuidar E deixar bem melhor pra geração que virá Sou feliz de morar aqui Tenho orgulho, parabéns pra Mojiguassu Mais um ano de vida, de história que se espalha De leste a oeste, de norte e sul Crianças, vocês são o futuro E agora chegou a sua vez O futuro, o nosso rio, a nossa flora Agora depende de vocês Vamos jogar o lixo no lixo Obedecer a nossa mãe e o nosso pai Vamos plantar uma semente nova De cada árvore que cai Mojiguassu, nosso tesouro Nossa riqueza, a nossa história está aqui Me chamo Rodrigo, nasci nessa cidade E toda a minha história começou e ainda se constrói aqui Dia 9 de abril, um dia especial Pra gente, pra todo mundo Que todos vocês sejam felizes Que vocês aproveitem desse lugar cada segundo Deixo aqui minha homenagem de coração Com imensa, com enorme alegria O nosso papai do céu está feliz Pois ele está sentindo toda a nossa energia Essa é minha terra e eu vou cuidar E deixar bem melhor pra geração que virá No ano de 1877 nasceu a cidade de Mojiguassu A terra do mandita, cerâmica, ferrovia E de um lindo céu azul Mojiguassu é minha terra E é a sua também Mojiguassu é minha terra E é a sua também